As curvas no caminho, os meus olhos tão distantes, eu vou te encontrar. Os lugares que encontrei, como o sorro de luta de cor, quando encontro o mar, quando encontro o mar, quando encontro o mar. Um sonho no horizonte, de repente a vida pode ser uma viagem, se o mundo todo vai caber nessa canção. Vou te pegar na sua casa, deixa tudo arrumado. Vou te levar comigo pra longe, tanta coisa nos espera. Espera na janela, vou te levar comigo pra longe. Vou, vou te levar pra casa, deixa tudo arrumado. Vou te levar comigo pra longe, tanta coisa nos espera, me espera da janela. Vou te levar comigo pra longe. 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 Pra longe.